Quando eu invisto em uma ação, eu nunca espero uma rentabilidade menor do que 50%, pelo menos 50%. O que eu acredito? A gente não tem como adivinhar o máximo que ela vai subir, a gente não tem como adivinhar qual vai ser o ponto máximo. Então eu não sei quando que eu deveria realmente vender para ganhar todos os últimos centavos, certo? Então, como eu não sei até onde ela pode chegar, o que eu, Vinícius, faço? Quando eu invisto em uma ação e ela se valoriza, ela sobe 50%, o que eu vou lá e faço? Eu vendo esse 50% que ela subiu e eu mantenho o capital que eu investi. Por exemplo, investi R$1.000 nessa ação, ela se valorizou 50%, esses R$1.000 viraram R$1.500. O que eu, Vinícius, faço? Eu vendo R$500 e fico com os mesmos R$1.000 que eu comecei lá anteriormente. Isso por quê? Porque eu não sei até onde ela vai se valorizar. Talvez depois de uma grande valorização, ela vai ter uma correção. O que o investidor sempre alta faz? Aproveita os ciclos de mercado sem ele precisar saber exatamente onde que ele está. Então, como que a gente faz isso? Quando sobe 50%, eu vou lá e vendo essa valorização. Por quê? Porque eu sei que daqui a pouco o tempo, talvez suba mais 200%. Talvez não. Mas daqui a pouco o tempo, ela vai ter uma queda de 20%, 30%. E quando existem essas quedas de 20%, a partir de 20%, o que eu faço em uma ação específica? Se eu ainda acredito que ela é um bom investimento, se ela ainda passa no meu método de análise. O que eu faço? Eu vou lá e compro mais. Então, qual o REC que eu utilizo para eu, justamente nesses momentos em que as ações se valorizam bastante? Quando bate 50%, eu vendo esse 50% e volto a ter o mesmo dinheiro que eu investi anteriormente nela, investido agora. Quando ela cai, quando eu invisto em uma ação e ela cai 20% ou mais, o que eu faço? Compro mais, como caiu 20%, digamos, eu investi R$1.000, agora tem R$800 investido, porque ela caiu 20%. Então, o que eu faço nesse momento? Eu simplesmente vou lá e compro R$200 a mais para eu voltar os R$1.000. Por quê? Porque eu investi nela, ela estava um preço, só que agora ela está ainda mais barato.